E aí pessoal mais um A180 2019 Carro novinho Este cliente é de Ébora Agora já não tem o EG Não está subendo e pronto Estão bem limitados estes carros Não, não está subendo e pronto Está subendo e parece que ele mandeira de um puxar e dentro A 180 A Alemanha A Alemanha caralho A memos papo amore Fica logo para outros carros Não tem nada a ver Não está, está muito em frente Está muito em frente Só ia na cara Já pode ser para até o fim da repassada Vamos a subir isto aqui em Ingram Caralho a subir Mas está até a automata Gostaste? Nada Já caí mano, obrigado por ter confiado em nós Nada, obrigado eu O máximo que eu consegui dar com a outra estrada Estava a cortar o 100 A 180 já estamos a descer Não é isso? Não, 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 não reparei mesmo Não reparei mesmo Vamos lá outra vez Caralho Olha a volta aqui Vão ver se ele não dá Até vai dar 200 agora Filha da puta Vão ver? Vão ver? Vão ver? Vão ver? É garantido Vamos fazer aqui uma transgressão Assim, rápida Assim, liberarinha Vão, a coisa que eu fiz foi contornar os mecos Tenham caldo Na foda Ainda pensa que eu estou a fazer algo mais neiro Caralho Dá para poder Não vou ter que perguntar Aquele cara que já estava me mostrando a outra vez E se tivesse estrada, ele agora, precisa de estrada Ah, agora está mais liberto É assim que eles ficam bons Estes carrinhos gostam de não se tem junto Nada de... maluqueiras, ok? Uma coisa leve Dentro temos 35 cavalos e olha a diferença Ó Estão saberes a mandar eu puxar Notas, leve, sim, sim, sim Agora vais mudar muito mais Na tua condição diária Naquelas robôs que tu tinhas que reduzir Na tua estrada quando tinhas de ultrapassar Agora só vai precisar acelerares Deixa Basta acelerares Aceleras e ele para aí vai Não precisa estar a fazer reduções Não, já vou meter quinto Olha o link quinto A segurar sozinho e irá Não, aguanta bem Agora... Mesmo em autoestrada Tinha que estar a baixar Ter a... Não, precisa olhar o link quinto Para ganhar a velocidade a subir Ia Não 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 Desenvolve mesmo É O cabos Ok Vá pessoal Já sabem Deixar a grande like Seguir-nos nas redes sociais Os vídeos agora vão ser postados no Youtube Neste momento devem estar a vê-lo no Youtube Não é? Quando virem o vídeo Pessoal E... O que eu vos peço é que Continuem a acreditar no meu trabalho É o meu sonho e... Vou fazer por fazê-lo cada vez melhor E cada vez mais Se eu até agora conseguir adquirir o conhecimento que adquiri Acredito que daqui a uns anos vou saber ainda mais Pois o saber não ocupa lugar E quem diz que sabe tudo... Sabe nada Avem o papo amore Ahahahah Tchau Tchau